Faça da sua vida uma melodia a qual o compositor se alegra em ouvi-la. A vida é uma música. Às vezes temos que pausar na vida e nos silenciar em tristezas obscuras. E às vezes nos transformamos em figuras de alegria acompanhadas pela harmonia do som. A vida é sucessiva, um dia após o outro. Mesmo às vezes parecendo que estamos vivendo num contratempo sem fim, que nada parece ter o fim. Às vezes as provas vêm acompanhadas de firmata. E a alegria passa na velocidade de uma semifusa ou até mesmo de uma quartifusa. A vida tem muitos acidentes. Nos quais essas podem levar ou abaixar o nosso nível de fé. Mas sem esses acidentes, impossível uma bela composição. Tudo tem um tempo determinado pela fórmula de compasso e por Deus. Para que haja um ritmo na nossa vida, a vida precisa ser tocada na velocidade média. Não devemos ser vagarosos e nem correr para não tropeçar. A vida é uma escala onde às vezes, para pegarmos novos degraus, devemos alterar um grau para subirmos, um grau dentro do nosso ser e aprendermos até mesmo a descer essa escala da vida para uma nova melodia. E Deus põe uma prova na nossa vida como um pequeno ornamento para nos adornar. Por mais complicado que esteja, essa apogiatura de prova, ela vem para nos trazer beleza em nós. As notas e às vezes na composição, ele ainda nos dá as condições de tocarmos piateri. E às vezes ele avisa, seja moderadamente uma maior figura, longa, breve ou semibreve, onde o todo cabe dentro dele, não importa se somos representados pelo número 2 ou pelo número 64, e sim que formamos a música composta por ele, onde até mesmo a pausa tem o seu valor. A música se divide em três partes, melodia, harmonia e ritmo. Nossas vidas têm três fases, nascer, viver e morrer. Isso tudo acompanhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos por tudo e se for preciso, passamos por da capa, Para consertar algo, para acrescentar, tudo terá um valor e um sentido. Vivamos em harmonia, para uma nova sintonia. O sol rairá na sua vida, a fórmula do nosso compasso será única, E você verá que a tonalidade pode ser maior, mesmo com vários acidentes. E no fim da composição, alegrarás o compositor da sua vida. Faça da sua vida uma melodia, a qual o compositor se alegra em ouvi-la. O sol rairá na sua vida, a fórmula do nosso compasso será única. 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 O sol rairá na sua vida, a fórmula do nosso compasso será única.